Eu disse que não daria canções de amor pra você Poderia até errar o tom só pra sentir o prazer de arrancar um sorriso de você Deixa a vida me levar como tem que ser Eles pensam em dinheiro, não fazem por prazer Minha vida é amor, bebê, minha vida é paixão Já senti ódio demais, já senti raiva demais, mas nem quero essa contramão Pisa fofinho, senão tu se machuca, sem essa de coitado, assumem a tua culpa Sorriso falso não me afeta, só me faz sentir melhor Onde me olha com inveja devolver no lugar Vida, vida, bebê Vai doer e machuca Pra você aprender Saia do seu lugar Vida, vida, bebê Vai doer e machuca Pra você aprender Vida, vida, bebê Vida, vida, bebê Vida, vida, bebê Vida, vida, bebê Vida, vida, bebê